E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como testar o seu pendrive, um software gratuito e muito bom, muito confiável. Se você tem um pendrive e está em dúvida se está funcionando ou não, eu vou te passar esse tutorial que vai fazer você ter a certeza se ele está funcionando ou não. O link que eu vou deixar na descrição é desse software H2TestTW. Você vai clicar nele, é um software gratuito, bem leve e tem na versão alemã e inglesa, não tem no português, mas não tem problema que eu vou te ajudar a fazer o teste. Você vai clicar aqui no verde Download, você vai vir aqui em qualquer servidor, eu gosto de usar os Estados Unidos aqui, clica em Download, aguarde alguns segundos e você vai baixar esse software. Você vai baixar, depois você vai extrair, eu vou mostrar na pasta, você vai extrair. Você vai executar esse aqui, H2TestTW, seleciona a linguagem inglesa, selecione o pendrive, o pendrive está aqui, você vai dar o OK e você só vai clicar aqui, escrever mais verificar. Ele vai dar mensagem dizendo que vai usar todo o pendrive, não tem problema, você pode dar o OK. O teste começou, o que ele está fazendo nesse exato momento? Nesse exato momento ele está escrevendo, a gente pode notar que a velocidade é 5 megabytes por segundo, já escreveu 55, ele vai acabar escrevendo 8 giga, o tamanho do pendrive. Depois de escrever todos esses arquivos, ele também vai fazer a verificação e ver se tem arquivo corrompido ou não. Esse teste é demorado, dura em torno de 20 minutos a 30 minutos, dependendo da velocidade do seu pendrive. E no final vai dar duas situações. A situação número 1, é quando o pendrive está bom, a tela vai ficar toda verde, do jeito que está aqui. A situação número 2, quando o pendrive está com defeito, a tela vai ficar vermelha. Viu como é que é fácil? Espero ter te ajudado, se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário. Tá OK? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.